Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Chevrolet S10 a diesel à venda a partir de 18 mil reais. Todos os anúncios aqui são do LX, caso você queira entrar em contato com algum dos vendedores, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo os links para que vocês possam estar entrando em contato. Lembrando vocês que eu não tenho vínculo com nenhum vendedor, sigam sempre as dicas de segurança que o canal dá. Nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que você for visitar o veículo, né? E se possível, leve o mecânico de confiança, eu garanto que fará diferença. E se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito, de deixar o seu like, é bem importante. E também, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, poder interagir com vocês, saber de onde vocês estão assistindo, tá bom? E se possível, comente também aí quais utilitários vocês mais querem ver aqui no canal, que eu vou estar trazendo para vocês, fechado? É isso aí, e bora para o vídeo! Bom amigos, em primeiro lugar, vamos ter aí uma Chevrolet S10. Ela é do ano de 96 e está localizada em Londrina, no Paraná. Tá na cor branca, tá bem sujinha aí, né? Mas assim, dá para ver que ainda assim vai ter detalhe para fazer. Os pneus estão ok, a parte da traseira a gente vê que está bem descascada, né? Então assim, vai ter detalhes de pintura. Nada que impeça vocês de trabalhar, tá? Assim, claro, se a documentação estiver certa, mecânica em geral estiver funcionando, tá? São detalhes mais estéticos aí, que não vão impedir vocês de andar. Na descrição, ele fala que aceita a troca, que vende uma S10, cabine simples a diesel, do ano de 96, motor maximum 2.5 turbo, com direção hidráulica, e está num valor de 18 mil reais. Em segundo lugar, vamos ter uma S10, do ano de 99, localizada na Grande Goiânia, Goiás. Bom, também tá na cor branca. Essa primeira foto não dá para ver muito, foi tirada à noite, então assim, a luz tá péssima, né? Mas essa segunda foto já dá para ver que vai ter alguns detalhes para fazer, né? De pintura, os pneus também não dá para ver muito. Temos essa foto da parte do interior do veículo, que aparece mais os bancos, né? E aparece mais ou menos também, não dá para ver muito, mas aparentemente está ok. E temos mais fotos aí da parte da traseira, né? A parte da frenteira, não vamos ter fotos, infelizmente. Na descrição, ele fala que não aceita a troca, que ele vende uma S10, do ano de 99, precisando de reparos na pintura e lanternagem. Recibo em branco, motor maximum. Deixa eu ver, aqui é mais, direção hidráulica. E é isso, não dá muitas informações, infelizmente, mas está no valor de 20 mil reais. Em terceiro lugar, temos outra S10, do ano de 99, localizada em Curitiba, no Paraná. Tá na cor branca, bom, essa aqui já tá bem mais conservada, né? Do que as outras aí. Os pneus estão meia-vida, né? Temos fotos também da parte do interior do veículo. Volante e o painel estão ok, o banco aí não tá rasgado. Nessa outra foto, a gente já vê aí que tem alguns detalhes de pintura, mas bem pouco. Nada que vai impedir vocês aí de andar, né? Na descrição, ele não dá muitas informações. Ele diz que não aceita a troca, que a mecânica está ok, documentação ok, e os pneus meia-vida pra menos. Ele fala aí, né? Com direção hidráulica também, e está num valor de 25 mil e 900 reais. Quarto lugar, temos uma S10, também do ano de 99, localizada na região de Manaus, no Amazonas. Bom, tá na cor verde, os pneus estão ok. Nessa mesma segunda foto, dá pra ver que a parte aí do para-choque dianteiro vai ter alguns detalhes pra fazer também, tá? Mas assim, nada muito grave, né? A pintura dela até que tá boa. A parte da traseira, a gente vê alguns pontos de ferrugem, que seria bom cuidar, né? Antes que piore. Interior do veículo está muito lindo. Os bancos de couro aí, né? Não tá rasgado, nem os da frente, nem os bancos de trás. Realmente muito lindo. E temos fotos também do motor. Na descrição, ele fala que não aceita troca. Carro bom pra passeio e trabalho. Motor 2.5 a diesel Maxon. Carro bom demais. Ele fala que está em dia, no ponto de transferir, que não tá funcionando 4x4. E que tem vidro elétrico nas quatro portas. E está num valor de 27 mil reais. Em quinto lugar, vamos ter uma Chevrolet S10. Ela é do ano de 98. E está localizada em Roraima. Bom, tá na cor prata. Essa aqui tá em excelente estado, tá? Assim, em questão de pintura, de funelaria, pneus. Aparentemente estão meia-vida, tá? Mas em questão de funelaria e pintura, ela tá muito conservada. Interior do veículo também. O banco não tá rasgado. Volante e painel estão ok também. Fotos da traseirinha aí, né? Show de bola. Na descrição, ele fala que não aceita troca. Que vende uma S10 a diesel 2.5 Maxon. Caixa de marcha ok. Suspensão ok. Pneus meia-vida. Opcionais vidro elétrico e direção hidráulica. Carro é 4x2. Não tem ar-condicionado. Ele fala que o carro está exatamente do mesmo jeito das fotos. Deixa eu ver o que é mais aqui. Só. Não dá mais informações. Está no valor de 27 mil reais. Em sexto lugar, vamos ter aí uma S10 cabine dupla. Ela é do ano de 99 e está localizada na Grande Recife, Pernambuco. Está na cor verde. Infelizmente, não vamos ter fotos da parte da lateral dela para ver os pneus, para ver como que está mesmo aí a caminhonete em si. Só vamos ter da parte da frenteira e da traseira e que aparentemente está em bom estado, tá? Não está, assim, precisando de pintura nem nada. Temos essa foto do interior do veículo, que aparece mais o volante que está ok. Os bancos aí, né? Cabem seis pessoas. Aparentemente, também está ok. Não está rasgado, né? Por essas fotos, né? Realmente tem que ver pessoalmente. Na descrição, fala que aceita a troca, que vem de uma S10 cabine dupla de seis lugares a diesel, tá? Com direção hidráulica. Também não dá muitas informações, mas está no valor de R$29.500,00. E em sétimo e último lugar, vamos ter aí uma última S10 do ano de 2001. Ela é 4x2 e está localizada em Alagoas. Está na cor preta. Bom, em questão aí de funelaria e pintura, se tiver detalhes, serão poucos, tá? Realmente, ela está bem conservada, os pneus estão ok. E o interior do veículo também está muito bom. Volante, painel, os bancos não estão rasgados. Então, assim, baita caminhonete aí, né? Tanto para trabalho quanto para passeio, né? Porque cabe bastante gente aí, né? Na descrição, ele fala que não aceita a troca, que vem de uma S10 4x2 do ano de 2001. Quatro pneus novos. O preço, ele fala que é negociável. E o para-brisa está trincado. E o ar também não está funcionando, tá? Bom, é isso que ele diz. Direção hidráulica também está num valor de 30 mil reais. Bom, amigos, então foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, é rapidinho. Se o botão aí de inscreva, se estiver vermelho, é porque você não é inscrito, tá? Então, verifique aí se o YouTube também não desinscreveu vocês, porque agora ele está com esse bug aí, tá bom? Garanta aí que você esteja realmente inscrito no canal. Não se esqueçam também de deixar o seu like, tá? E também, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade. Eu quero muito saber de onde vocês estão assistindo, para que eu possa interagir com vocês. E também, comente aí qual o seu utilitário, né, preferido, ou qual você está procurando aí, que eu possa estar lendo aqui para vocês. Trazendo, né? Lendo não. Trazendo aqui para vocês, fechado? Muito obrigada a todos, viu? Quem está chegando também, sejam muito bem-vindos. Aos velhos amigos, muito obrigada novamente. Um grande abraço para vocês. Que Deus possa abençoar muito. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, para vocês aí que ficarem interessados, né, em alguma caminhonete, eu vou ensinar vocês agora a comentar em contato com o vendedor, beleza? Bom, a gente pode observar que aqui, do lado do título, tem uma setinha para baixo, tá? Vocês vão clicar nessa setinha e vai abrir a descrição. Todas as caminhonetes têm uma numeração, tá? Que eu preciso do 1 ao 5. Vamos supor que eu estou interessada na caminhonete número 5, né? O que eu vou fazer? Eu vou ir no número 5 e clicar nesse link azul, tá? Vou clicar e vai abrir a OLX, beleza? Lá vai ter todas as informações do preço, descrição, tudo certinho. Foto, enfim. Quero conversar com o vendedor. Vamos lá. Vocês vão clicar nesse chat, que está escrito, tá? Em laranja. E aí, vai abrir essa página, para você acessar a sua conta, tá? Entrar com o Facebook, com o Google ou com o e-mail. Vocês vão clicar, entrar com a conta de vocês. E logo em seguida, vocês já vão conseguir conversar com o vendedor. Tá bom? E aí, vamos lá.